O próximo projeto... Alexandre, o que é que tu vens falar? Eu até me preocupo quando vejo este nome. Alexandre Kustov. Olha, olha. Uma salva de palmas para ele. Isto é perigoso, mas é arrojado. Bom, não sei o que é que vamos ouvir aqui hoje, mas olha... É duro quando as pessoas acham aquilo que eu falo perigoso. Mas aquilo que eu venho falar... Ainda já está a começar, não? Não, não podes falar. Diz lá umas coisas, vá. Então, vamos falar coisas. Diz. O que é que queres que eu te fale? O que é que querem que eu fale? A vontade. Isto é para vós, não é para mim. Uma salva de palmas! E é isto. As pessoas pensaram que... As pessoas desafiaram-me a falar um pouco daquilo que é um clube de empreendedores que nós criamos aqui na Universidade chamado Bizi. E, de facto, eu não tive muito tempo para preparar essa apresentação porque eu estava ocupado e, aliás, toda a minha vida, desde que eu criei este clube, em conjunto com os meus amigos, eu tenho sempre esta enorme ocupação que não me tira mais... Aliás, que me tira todo o tempo da vida. e depois eu olho para isto e aquilo que eu vejo é que acho que não deviam ser empreendedores. Acho que não vale a pena. A sério. Desistam. Todos aqueles projetos que vocês têm agora não valem a pena. Porquê? Porque hoje está um dia de 40 graus e a única coisa que nós estamos aqui é que estamos num auditório, enquanto poderíamos estar, por exemplo, num sítio assim. Não é? E a maioria dos não empreendedores agora estão num sítio assim. Estão a descansar, têm uma vida estável, têm, se calhar, rendimento ao final do mês. Divertem-se. Não se divertem. Mas para um empreendedor, se calhar, isto é pouco. Os empreendedores gostam daquele risco de qualquer corda poder saltar-se a qualquer momento e o poder cair de uma montanha no meio do Chile, seja onde for. É esse risco que estamos prontos a tomar, não é? Mas... será que vale a pena? A sério. Porque aquilo que nós viemos aqui dizer sempre é dizer assim Viva o empreendedorismo! Viva! Olha, o empreendedorismo vai salvar a vossa vida. Vão ter rendimento exponencial a partir daqui, que votam por esta via. Vão ser o próximo Steve Jobs. Vocês conseguem. Olha, eu acredito que tu, eu vou-te dizer que tu tens a melhor ideia do mundo, principalmente tu, jovem de quarta fila, e que consegues revolucionar o mundo. A tua ideia é genial. Mas não é verdade no que nós estamos à espera. É basicamente disto, não é? É dizer assim, a tua ideia vai revolucionar o mundo, por isso, olha, vamos esperar um bocadinho, vamos motivar ainda mais para as pessoas revoltarem, virarem-se para o empreendedorismo, e dizer, olha, não faz mal, esperamos, empreendedorismo vai revolucionar o mundo, está bom. E as pessoas continuam a insistir nisto. E, na verdade, nós também insistimos. Nós queremos o clube para isto, para dizer que devia haver mais empreendedorismo. Devia, não é? E no início, criávamos eventos. Reunimos todos os empreendedores, cada faculdade. Criamos um site fantástico para recolher todas as empresas que foram criadas. Eu não sabia que a Google Nestle saiu daqui. Eu não sei, mas agora já sei, encontrei. Há muitas mais. Todas as empresas de startups boas, se calhar, saíram daqui. E há poucos que conhecem. E depois nós percebemos que, mesmo depois deste evento, depois do nosso apoio que nós damos, poucas pessoas vêm até connosco. E nós paramos, sentamos e começamos a fazer. Começamos a fazer alguma coisa que revolucionou a vida já de algumas pessoas. Havia uma rapariga, simples rapariga deste tamanho, a dizer assim, olha, eu sei fazer sabonetes e nada mais. O que é que eu posso fazer agora? E nós, com a nossa atitude do empreendedor, a dizer, olha, vai, faz disso a tua vida, motiva-te, não sei o quê. Só que ela não prestava disso. Ela prestava de um pequeno site, de um logotipo, e de uma forma de vender online. Passado uns meses, ela está a vender isto para Angola. E a única coisa que ela prestou é que duas pessoas sentassem com ela e dissessem, olha, o teu logo vai ficar assim, o teu site vai ficar assim. É mais ou menos isto. E nós insistimos nesta palavra. Empreendedorismo, viva, vá, vocês todos conseguem ter as ideias. Mas não é isto que importa. Importa o tu próprio. Trabalhar naquilo que adoras, como disseram aqui os oradores. E não este dinheiro, não é? Não esta coisa de, eu vou ter tanta fama por ser empreendedor, eu vou estar aqui na próxima conferência a falar sobre isto. Vou moderar isto. Vou ser o patrão. Não sejam o patrão. Isso é o pior trabalho que vocês podem ter. E depois é isto, não é? Foi referido muitas vezes aqui. Será que vocês fazem o que gostam? Ou será que vocês pegam neste significado simples de uma palavra que... Eu já não sei o que é que significa. Aliás, eu tentei ir à origem da palavra, ou perceber o que é que significa. Mas, estava um pouco ocupado para dizer aqui. Por isso, voltando a isto. Com o que é que eu me ocupo? Com o que é que um clube de empreendedores se ocupa? Principalmente desta universidade, ou de outras todas em que existem. Acho que já existem mais de cinco universidades com clubes de empreendedores. Estamos sempre preocupados em ajudar aquelas pessoas. Para se ocuparem com o que gostam. Seja isto empreendedorismo. Seja isto como eles querem chamar. Sejam isto sabonetes. Plataformas online. Eu não o quero saber. Desde que tu possas ocupar-te com isso. Porque a única coisa que o empreendedorismo quer dizer é... Começar algo. Um francês disse isso há muito tempo atrás. Comecem. De que é que vocês precisam? Querem sentar-se comigo e falar sobre isso? Força. Estou aqui.